Hahahaha, dá para ali É um dia aqui em Boston, Faneuil Hall, com a família, vamos ao ir para o Swing, vai ser maravilhoso Sim, sim, é A família está shopping, com a família, com a família, com a família, com a família com a família, com a família, com a família, com a família Isso é o boston movie O Boston, a Massachusetts movie Those children, Tony Mausens, One Missing One Always Actually.. Missing a bunch of them actually Probably one, so let's hold Bagowego C star Que estara bonito Porque eu estou com fãs Porque eu estou com fãs O que é isso? Fade Picture Tired of the bus from Boston? Let me see Thank you Thank you Thank you Thank you Making a movie, bruh Over here Charley horse That was so nice here babe o que você quer dizer? 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 o que acontece quando a luz está fora? não, não é não 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 E aí, você vai virar uma foto? Vou virar uma foto. Vou virar uma foto. Vou virar uma foto. E aí, depois de fazer duas fotos, vou virar uma foto. Eu amo isso. E aí, você está? Eu estou a virar uma foto. E aí, você está a virar uma foto? É a virar uma foto. Eu estou a virar uma foto. Vou virar uma foto. É um dia maravilhoso. Beijo para casa. Tchau. Tchau.